Olá, bem-vindos ao meu canal! Quer aprender como reciclei esse pote de vidro com essa corujinha fofinha em biscuit? Aulinha super fácil! Bora lá? Nós começamos o pote sempre pela tampa, para dar tempo de secar até a finalização dele. Você vai precisar de fita crepe para cobrir toda a tampinha. Eu utilizo esse método para evitar enferrujar a tampa e também, caso haja alguma transparência na massa, não apareça a cor da tampa. Depois de forrada, eu abro a massa rosa, uma espessura não muito grossa, nem muito fina, e cubro a nossa tampa. Eu não utilizei cola, porque minha massa está bem fresquinha. Eu utilizo as massas pejumel Fox. Deixo uma sobra. Eu só vou tirar essa sobra quando a tampinha estiver seca. Em torno de um dia, mais ou menos, um dia e meio, você pode recortar a sobra. Enquanto a massa estiver fresca, para não deixar a tampa muito simples, eu vou fazer algumas marcações. Mas eu tenho esse carimbo de coração. Eu vou fazer umas marcações só para o nosso vaso não ficar, nossa tampa não ficar muito sem graça. Olha que gracinha que ficou. Agora, com o vidro, eu limpo bem ele, esse vidro, com álcool. Tiro os resíduos dele e meço mais ou menos o tamanho que eu vou fazer a largura da massa. Eu utilizo o creme para biscuit, para untar a mesa, para não grudar a nossa massa. Passo nas mãos também. E vou abrindo o nosso rótulo. Vai ser como se fosse um rótulo do vidro. Abro bem no comprimento suficiente para fechar todo o vidro, para cobrir todo. Tiro o excesso. E aliso a emenda. Eu utilizo a minha agulha de crochê. E aliso com a palma da mão agora, até ficar bem lisinho. Aliso bem. Essa parte que eu estou fazendo agora, você pode fazer antes. Antes de colocar no pote, antes de colocar a massa no potinho. Eu fiz depois. Aí você corta e tira o excesso. Deixa lisinho. Aliso o máximo que você puder. No caso aqui, eu não quis cobrir até em cima do meu potinho. E deixa secar. Enquanto seca, eu vou fazendo o corpinho. O corpo da coruja. Usei 19 gramas para o corpo. Faço uma bolinha e achato na palma da mão. Estreito um pouquinho na parte de cima. E meço no vidro para ver se vai ficar proporcional. Se não vai ficar muito feio, muito grande ou muito pequeno no pote. Agora, eu vou fazer a cabeça. Eu usei 30 gramas para a cabeça. Faço uma bolinha na mão. Veja que fica um pouco maior que o corpo. Meço. E vou modelando a cabeça da coruja. O meio, né? Que vai representar o meio da cabeça. Que divide a parte dos olhos. E aliso bem. E vou ajeitando bem. E uno no corpinho. Agora, eu meço para ver se está proporcional. Ficou do tamanho que eu queria. Não esqueçam que o biscuit, ele encolhe. Eu abri um coração com o cortador para fazer o peito da coruja. Eu não estou utilizando cola, porque está bem... A minha massa está bem molinha. Então, para aderir uma na outra, está bem tranquilo. Mas, se estiver um pouco mais seca, você pode passar cola. Agora, para colocar no vidro, para colar no vidro, eu preciso de um pouquinho de cola. Pode ser a cola branca ou a lantejoula. Posiciona no local onde você quer que fique a coruja. Achata um pouquinho a parte de cima. E pressiona a cabeça. Posiciona a cabeça com a cola também. Um pouquinho de cola. Não precisa ser muito, porque não está diretamente no vidro. Então, ela vai aderir direitinho. Dá uma leve apertadinha. E ajeita. Agora, eu vou fazer as asas. Eu usei três gramas para cada asa. Fiz uma bolinha e uma coxinha comprida na palma da mão e achato. E dou um certo movimento para essas coxinhas. Passo um pouquinho de cola e posiciono embaixo da cabeça da corujinha. Colo a outra. E posiciono de um jeito diferente da outra. Ajeito. Marco. Agora, o próximo passo são os pezinhos da coruja. Eu utilizei 0,6 gramas. Fiz um rolinho. Eu não vou fazer os dedinhos. Só vou fazer um rolinho para representar os pezinhos da coruja. Faço uma bolinha bem lisa e um rolinho. Está bem fresca a minha massa. Mas é bom colocar um pouquinho de cola. Com o marcador de boca, eu marco a penugem do peito da coruja. Agora, eu vou colocar uns detalhes na cabeça da corujinha. Como se fossem umas penujinhas. Um detalhezinho. Para ela ficar mais bonitinha. É o cabelinho da coruja. Eu pego alguns pedacinhos da massa da mesma cor. Como se fosse uma coxinha bem pequenininha. E vou posicionando um de cada lado. Alisa um pouquinho. Para aderir bem na peça. Agora, eu vou abrir massa branca. Com o cortador oval. Eu faço os olhos da nossa coruja. Tira as rebarbas. Posiciona no local. No local onde você quer os olhos. A altura dos olhos. É um olho bem grandão, né? A coruja tem um olhão. Vai ajeitando. Para aderir bem na peça. Agora, eu vou fazer os olhos da corujinha. Eu não usei cortador. Eu fiz uma bolinha. Chatei na mão. Com a ponta do dedo. Agora, eu vou utilizar 0,5 gramas para fazer o bico da coruja. Faço um triângulo. Eu utilizei essa cor ocre para fazer o bico. Você pode usar o laranja também. O amarelinho. Usei 0,3 gramas para os olhos. Fiz duas bolinhas do mesmo peso. E achato na mesa. Coloca um pouquinho de cola. E posiciona nos olhos azuis. Aguarda secar um tempo. Agora, eu vou fazer os cílios. Fiz um rolinho bem fininho na mesa. Se for necessário, coloca um pouquinho de cola. E dá uma leve viradinha para fazer os cílios. Do outro lado, repete a mesma coisa. Prontinho. Agora, eu vou fazer o branquinho dos olhos. Como se fosse a luz. Eu fiz um coraçãozinho com tinta branca, acrílica. Com um pincel bem fininho. Você pode usar olhos adesivos também. Para decorar, eu cortei vários coraçõezinhos. E cola em volta do nosso rótulo. Para deixar um pote bem colorido. Põe um pouquinho de cola. Pode ser a cola para biscuit ou a cola lantejoula. E vai decorando conforme você achar melhor. Use a imaginação. Eu usei esmalte para dar o brilho nos olhos. Esse esmalte é um esmalte incolor. Para dar o brilho nos olhos. A minha tampa não secou totalmente. Mas, eu vou mostrar para vocês como tirar o excesso. Tira o excesso. E tira o máximo possível até chegar ao limite da tampa. Coloca no potinho. E está pronto. Agora, só vamos para a parte de enfeitar ele. As finalizações. Quem gosta de sombrear. Sombrear ele. Colocar fita, lacinhos. Eu coloquei essa tagzinha escrito doce. Essa tagzinha também é de biscuit. Eu aproveito muito restinhos de massa para fazer essas tagzinhas. É um mimo a mais que a gente oferece para o nosso cliente. E acaba valorizando mais a nossa peça. Quanto mais bonito você deixar. Mais colorido. Mais enfeitado. Melhor. Isso também depende muito do tema. Tá ok? Galera, não esqueça de deixar o seu joinha. Se inscreve no meu canal. Deixe suas críticas. Sugestões. Elogios. São sempre bem-vindos aqui no meu canal. E está prontinho. Agora, é só fazer e vender bastante. Tá ok? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho